Olha aí, minha gente! Vamos de música para a nossa quarta-feira? Hoje vamos receber a Nanda Costa, que começou sua jornada musical desde pequenina, quando ganhou o primeiro violão aos quatro anos. Aos onze, se encantou pela arte de criar as próprias canções. Não parou mais. Cada música que compõe é um reflexo da conexão com o mundo ao seu redor e da sua autenticidade. E afirma que o canto é uma forma de expressão. Nanda também grava covers para o Instagram e faz pequenos eventos. Vamos agora falar com ela ao vivasso. Nanda Costa, bem-vinda! Obrigada! Olha só, você em dia começando muito bem com talento, né, Lohan? Que desde pequenina já começou sabendo o que queria da vida como profissão, né, Nanda? Sim, eu tenho apenas 15 anos e já participei do Sesc Canção agora. Minha música foi escolhida na Mostra Joga pelos Compositores. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, nunca me imaginei na TV. Tipo, isso aqui está meio surreal para mim. Ah, que linda! E nós ficamos felizes, né, porque por aqui passam, né, muitos talentos que começam, né, e que se destacam e é um orgulho muito grande para nós termos esse espaço para poder fazer com que o público conheça, né, um público que muitas vezes acabam sem essa oportunidade de ver tantos talentos como você, viu, Nanda? Que às vezes, né, está lá desde 4 anos na luta, com muita garra, né, e aí não tem oportunidade de aparecer no vídeo. E quando tem uma TV que abre esse espaço, é fantástico, né, Lohan? E uma geração, inclusive, já que é interessante falar, fazendo muito covers, né, para as redes sociais. Sim, muito talentosa. E aí, vindo para cá, trazendo esse talento para um programa que já é pequeno também, né? É verdade, porque hoje acaba, né, se misturando muito. A gente tem a internet aí como um grande parceiro, né, nós estamos aqui ao vivo pela TV, mas também pela internet, exatamente, né, numa oportunidade de que muito mais pessoas tenham acesso aí a esses talentos. Mas vamos entender um pouquinho das referências musicais, né, da Nanda. Eu estou super curiosa, Nanda. Me fale um pouquinho, né, quem é a sua inspiração, quais são as suas referências? A minha cantora favorita é a Adele, mas de nacional, o que eu mais gosto de ouvir é a Ana Vitória. Ana Vitória. Olha, bom gosto, viu? Bom gosto, eu gostei também. Pois é, e recentemente você participou do Festival SESC Canção, né, que foi um momento importante na sua trajetória musical, hein? Sim, foi sim. Eles selecionaram a minha música e eu abri o evento com ela, foi muito especial pra mim. Eu compus essa música com 13 anos, então foi realmente uma coisa muito marcante na minha trajetória. Você se inscreveu no SESC Canção, mas era um objetivo que você tinha? Ou foi alguém que disse, olha, você tem que se inscrever porque um talento desse... Não é que sempre tem alguém que vai me impulsionando, né, Jac? Tem, teve essa pessoa. Na verdade, teve. Teve. Foi uma professora da minha escola, eu não sabia que tinha esse evento, aí ela me mandou e eu me inscrevi e passei. Inclusive, um beijo, Karine, se você estiver assistindo. Ai, que linda, que bacana. Excelente pergunta, viu, Lohan? Porque dá aquela curiosidade de saber, será que foi ela? Foi, e assim, pode ter certeza que ela tá muito orgulhosa de você, viu? E além de cantar, você também compõe, né? Como é que você enxerga, assim, nesse momento tão especial, né? A gente quer entender, né, assim, Dona da Aflição, nós dois, né? Fale um pouquinho da inspiração pra essas canções. Eu coloco muito, assim, da minha vida pessoal nas canções, porque eu tenho mais facilidade de cantar do que de falar. Eu acho que é uma forma de expressão muito boa que eu aprendi e dessa forma eu consigo me comunicar melhor com as pessoas e ter empatia com elas através do sentimento e da emoção que a música passa. Olha que legal! E de que fala, né, assim, essas canções? Essas histórias. Sim, vamos saber aí, né, Lohan? Então, é muito do meu dia a dia, assim, dos meus questionamentos, das minhas aflições. Eu coloco tudo escrito e depois coloco uma melodia bonitinha. Ai, que legal! Nossa! Então, o processo de construção, de sua composição, primeiro a letra você escreve, depois você joga a melodia em cima. Porque tem gente que é o contrário, né, Davi? É, tem gente que pega a melodia e coloca a letra. Depende muito. Às vezes eu tô, sei lá, andando na rua e vem a ideia da melodia. Aí eu falo, não posso esquecer isso aqui. Aí gravo e depois, quando, sei lá, quero desabafar, aí coloco lá no bloquinho de notas e depois junto essa melodia com a letra. E sai, tá vendo? E nas suas apresentações, você gosta de apresentar um repertório exatamente que tenha um diálogo com o público, não é mesmo? Isso. É, porque assim, eu acho que o público se identificando com a minha música é melhor, sabe? Sim. Que maravilha! Então vamos ouvi-la cantando agora. Porque a curiosidade já bateu aqui, né, Lohan? Pois é. Essa música eu compus recentemente e ela se chama Triângulo Amoroso. Triângulo Amoroso. Gente, eu acho que desafinou, perdão. Tranquilo. Tranquilo. Ao vivo é isso. Sua primeira vez, o nervosismo, tudo isso conta, vai. Eu já caí aqui no estúdio, imagina. No ao vivo eu já derrubei água. Já tem. No ao vivo tudo isso acontece. Você quer agora a letra? Ela vai trazer meu celular. Pronto. Vamos lá mostrar. Obrigada. Porque não vale eu cantar desafinado pra vocês. Não. Não, fica tranquila. Não, daqui é a extensão da sua casa. A gente sempre diz isso. A gente quer que a pessoa se sinta à vontade pra poder fazer o seu melhor. Fique tranquila, tá? Certo. Tchau. 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 Não me perda é outra vez Cada batimento acelerado, cada dor Me faz cada vez mais querer achar o meu valor Entre o futuro e o passado eu estou Buscando o sentido que um dia escapou Cada batimento acelerado, cada dor Me faz cada vez mais querer achar o meu valor Entre o futuro e o passado eu estou Buscando o sentido que um dia escapou Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma A vida não para Quanto tempo acelera e pede pressa E olha que linda a voz da nossa Nanda Que está ao vivo e daqui a pouquinho vai cantar ao vivo Mas já deu para entender e conferir um pouco Do que ela vai mostrar para a gente Olha aí minha gente Agora é o seguinte Nós estamos com a Nanda Costa Que vai cantar ao vivo E aí Nanda, preparada? É o seu momento, brilhe Essa música se chama Triângulo Amoroso Já tinha tudo certo Muito mais que um sonho Parecia tão perto Não imaginei que ia chegar a esse ponto Dois bebês, um casamento feliz A história que a gente sempre quis Priorizava o seu futebol Só aumentava o meu cortisol Dava moral pra qualquer cacheada Acho que me enfiei numa cilada Certo que só dá valor quando perde Quero um homem, não um moleque Tá na cara que existe um triângulo amoroso Que eu, você e eu E eu escolho eu E eu escolho eu E eu escolho eu Ai, você gosta de pet, Nanda? Sim, eu tenho um poodle Você tem um poodle? Ele também dorme assim como a Sofia fez Assim, com esse acalminho Rapaz É calminho? Mas se a gente inventar de bengar ele Ele já se agita É isso, pronto Tá vendo? É tudo igual Só muda endereço Essas fofuras Mas a gente ama, né? Muito, muito Ó, agora é o seguinte Nós estamos aqui com a Nanda Que preparou uma música lindíssima E que na voz dela É mais linda ainda Escuta só Se alguém Já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Falei que a música era linda E que na voz dela Ia ficar mais linda ainda Que voz Que isso Não Essa canção Ela é belíssima A letra é linda E na sua voz Nossa Que melodia Que voz Que delicadeza Suave É muito linda E Nanda Quem quiser te acompanhar Nas redes sociais Como é que você está lá no Instagram É no Instagram É Nanda Costa Cantora Nanda Costa Cantora Olha só Pra você que está aí acompanhando Vai lá tá Quem quiser também Ouvir essa música novamente Lá no nosso canal do Youtube Logo mais Vai estar disponível Você vai poder Colocar pra ouvir novamente Eu faço isso Quando eu gosto da música Depois eu vou lá no Youtube Deixa eu ouvir Aí ponho lá Fico só escutando E na voz da Nanda Ficou lindíssima Né Nanda Tem mais uma pra gente? Tenho sim Por favor Essa é a autoral Eu compus Tem pouco tempo Tá exclusiva né? Isso Não tá nem no seu Instagram Vou cantar Não Vou cantar pela primeira vez aqui Olha aí Choro todo dia Por sei lá o que Nem entendi essa piada E tô rindo Nem sei porquê Talvez porque eu não queira parecer diferente Será TDAH o que há de errado na minha mente? Esses questionamentos, pensamentos intrusivos Quando eu era criança não existia nada disso Toda essa preocupação Autocobrança já virou mais um dos meus vícios Vivo com medo de não acertar Vivo com medo de me encontrar com a versão de mim Que eu não goste tanto assim Tenho muito a dizer E pouco dito Muito a oferecer Às vezes só não consigo Dizem que eu sou talentosa Finjo que acredito Cê diz que me admira Mas eu duvido Esses questionamentos Pensamentos intrusivos Quando eu era criança Não existia nada disso Toda essa preocupação Autocobrança já virou mais um dos meus vícios Vivo com medo de não acertar Vivo com medo de me encontrar com a versão de mim Que eu não goste tanto assim Vivo com medo de não acertar Vivo com medo de me encontrar com a versão de mim Que eu não goste tanto assim Que isso! Que letra! Nossa! Forte essa letra, viu? Mas ela tem sentido com você não, né? Ah, mas tem! Então eu vou assim, só, né? Responder a tua letra Você é muito talentosa sim, viu? Obrigada! Não fica com medo não Porque é isso, né? Você tem que encarar Então não perca, né? Essa sua oportunidade, né? De se dar a oportunidade de mostrar que você sabe mesmo Tá bom? Tá bom, muito obrigada, já Muito talentosa Que voz linda, né? Espero que você tenha muito e muito sucesso Viu? Muito obrigada Toda vez que você tiver medo Você pensa no talento que você tem Passa por cima disso Isso é muito mais do que você imagina Boa, já que é isso mesmo Né, Lohan? Isso mesmo Não deixa o negócio de baixa estima lá em cima É, não presta, né? Ó, a gente quer te agradecer Muito obrigada pela participação Pela confiança aqui no programa Tá bom? Deixa o convite para o público te acompanhar agora, né? Sim Gente, me sigam nas redes sociais Meu Instagram é Arroba Nanda Costa Cantora Eu estou muito feliz de ter participado desse programa E espero que vocês tenham gostado Ai, muito Gostamos muito mesmo Então, gostamos tanto que vamos pedir mais música Para a gente encerrar o programa aí Né, com essa voz maravilhosa Amanhã a gente volta, se Deus permitir Música Música